Tvc Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro, Oral Únique, por você, sempre o melhor, casa das cores, casa com você, Todimo, A gente nasceu para construir, Claro, vem pra Claro agora mesmo, com a Claro, a casa brilha, e Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Tvc Agora. E aí, Rody? E aí, meu povo, tudo bem? Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Tvc Agora, com notícia, informação, interação, participação, você junto com a gente, aqui no seu Tvc Agora. Do jeito que você gosta, do jeito que você quer, e nós já começamos com o destaque da Tati Simão. Fala, Rody, bom dia pra você, bom dia a todos, e agora virou lei, viu? Pessoas com transtorno do espectro do autismo podem pagar meia entrada em ambientes como cinema, teatro, espaços culturais. Eu explico essa história já já, aqui no Tvc Agora de hoje. Notícia boa, né? Bem legal isso aí, meu. E olha, presta atenção porque tem destaque também do Israel, Espíndola. Bom dia, Rody. Pelas imagens, você acha que eu estou em um safári, mas na verdade eu estou em um terreno baldio aqui em Três Lagos. Rapaz, escorpião, cobra, rato e até mesmo gambá. Daqui a pouco eu conto onde é que eu estou. Pelo amor de Deus, é uma situação difícil para os moradores. E destaque também do meu querido Rodrigo Lucas. Olá, Rody, é você que acompanha o Tvc Agora. Daqui a pouquinho eu trago a informação. Muitas pessoas, para economizar, trocaram os automóveis pelas bicicletas. É daqui a pouquinho no Tvc. É, a situação está feia, meu povo. Tem que buscar alternativas mais baratas para tentar economizar. E por falar em economia, a gente vai falar também de uma pesquisa feita, aliás, da fiscalização do PROCON em vários postos de combustíveis que mostrou a diferença absurda entre um posto e outro. Além disso, vamos trazer informações da polícia, da polícia civil de Brasilândia, que retirou duas armas de circulação e prendeu duas pessoas. A situação está cada vez mais difícil também lá no Jardim Brasilândia. Essa situação aí que o Israel falou, já já a gente traz para você. E a gente começa assim, falando da economia. Afinal de contas, a situação está feia, a coisa não está fácil. E a bicicleta tem sido aí uma fuga para muitos motoristas que estão tentando, de alguma forma, economizar diante dos aumentos absurdos que a gente vem acompanhando aí. Um atrás do outro, né? É o combustível ficando cada vez mais caro e o brasileiro tentando se adaptar. Com o preço da gasolina nas alturas, muitos motoristas tiveram que dar o seu jeito para tentar economizar. É que o último reajuste feito pela Petrobras nos combustíveis na semana passada elevou o preço da gasolina em 18,7%. Os valores se referem ao que foi alterado nas refinarias e com todo esse aumento nos preços, uma das alternativas encontradas pelos motoristas foi partir para a bicicleta. E para tentar driblar a alta no preço dos combustíveis, muitas pessoas tiveram que se reinventar financeiramente. O jeito foi aderir, ó, a boa e velha bicicleta. Um dinheirinho que sobra no final do mês e que, claro, faz muita diferença. O André é proprietário de uma revendedora de bicicletas em Três Lagoas. Segundo ele, a procura pelas bikes aumentou muito nesses primeiros dias do mês. E o principal motivo foi o impacto no bolso dos motoristas. Realmente aumentou as vendas, né? E a tendência é aumentar cada vez mais, né? Por quê? Porque o combustível, infelizmente, está lá em cima mesmo e a procura aumentou muito a bicicleta elétrica. Por quê? Porque custo-benefício, né? Um custo-benefício aí na sua energia de 25 centavinhos, rapaz, você anda o dia inteiro com a sua bicicleta elétrica. Isso aí é legal para quem está procurando economia. A Letícia trabalha no comércio de Três Lagoas e não abre mão da bicicleta como seu principal meio de transporte. É difícil, né? Mas é o jeito que agora o brasileiro tem que viver. Na realidade, tem bastante gente até que tem carro, que está deixando de andar com o carro para andar de bicicleta. E você prefere a bicicleta para não ter que gastar? Exato. Dados mostram que quanto menor a renda, maior o ajuste na maneira de se locomover. Entre as pessoas que ganham até um salário mínimo, 92% dizem que diminuíram o uso do carro ou da moto. Na parcela do poder aquisitivo mais alto, com renda superior a cinco salários mínimos, este número é de 74%. A Jennifer utiliza a bicicleta para o trabalho e, inclusive, dá uma dica que nos dias atuais vem se tornando cada vez mais válida. Quando sai do bolso, o brasileiro se preocupa, não é verdade? Então é mais fácil, como Três Lagoas é uma cidade plana, então é mais fácil realmente deixar o bolso quieto, o dinheiro lá e andar de bicicleta. Porque é mais fácil você comprar uma bicicleta para andar o quê? Comprar uma gasolina para encher o seu carro. É, é o povo se ajeitando do jeito que dá, tentando buscar alternativas. Mas eu vou te dar uma dica bem legal agora, afinal de contas a gente sabe o preço que está o combustível, não está fácil. Então que tal você ter um veículo que tenha economia já no seu DNA, na sua essência? Então abre a imagem que quem vai dar esse recado para a gente aqui é o Kleber, lá da Renault Guará, justamente um dos carros mais econômicos do Brasil, que é o Quid. Exatamente, bom dia, bom dia Três Lagoas, bom dia Rude. Bom dia. Olha só, está aqui na sua tela, Quid, o carro mais econômico do Brasil, é isso mesmo, o Quid é o carro mais econômico do Brasil. E olha só, nós estamos com uma super promoção nesse carro. Hoje, tá, essa promoção vai até dia 31, agora de março. Não perca essa chance, nós temos esse carro em estoque ainda, nós estamos com esse carro no estoque e olha só, está chegando para mim uma carreta de Quid. É isso mesmo, Rude, chegando uma carreta, esse carro a pronta entrega, tá? Ninguém tem carro a pronta entrega hoje, a dificuldade que está o mercado aí, nós estamos com esse carro a pronta entrega. Então assim, R$ 58,990 e se você falar que está vendo aí com o Rude, você vai ganhar o multimídia, é isso mesmo, Rude, nós vamos dar o multimídia para ele. Vocês estão entendendo o que vocês vão ganhar, gente? Aquele kit multimídia que deixa o carro bonito, que deixa o carro bacana, que tem diversas funcionalidades legais e bacanas. À sua disposição, um equipamento que custa quase R$ 3 mil, você vai ganhar de graça, vai ganhar de presente, mas tem que ser aqui em Três Lagoas e tem que dizer que assistiu no TVC agora aqui com o Rude. Aí sim vai ganhar, né? Vai, isso mesmo. E assim, falou que assistiu no Rude, vem o multimídia e vem a câmera de ré, tá? Vocês estão entendendo? É o multimídia com a câmera de ré. Completo. Completo. Essa promoção é só válida para Três Lagoas e região, tá? Essa promoção não tem em outro lugar do estado. Então assim, não perca a sua chance, já liga agora para os nossos consultores, eles estão esperando você ligar agora lá, já reservar o seu carro, tá? E outra coisa, se você não quer o Quid, eu tenho o Sandero. Aquele Sandero que estava R$ 6 mil de bônus, nós vamos para R$ 8 mil de bônus e entrega emplacado. Você nem vai gastar com emplacamento, Rude. E o senhor, minha gente, não perde tempo, corre para a Renau Guará aproveitar essa super promoção exclusiva para Três Lagoas e exclusiva para você que acompanha o TVC agora. Gente, a Renau Guará está ali na Ranuco Marques Leal, fácil de encontrar, muito bem localizada, uma loja ampla, grande, climatizada, com um timaço de atendentes pronto para tirar qualquer dúvida que você tenha. Porque na hora de você comprar o seu carro, não adianta eu só falar assim, ah, eu quero o Quid. Mas por que você quer o Quid? Porque ele é econômico? Porque ele é espaçoso? Porque ele é um carro forte? Um carro que não vai te deixar na mão? Todas essas dúvidas serão sanadas com o próprio atendente, né? Com certeza. E olha, nós temos o melhor pós-venda aqui de Mato Grosso do Sul. É isso mesmo. O melhor pós-venda de Mato Grosso do Sul. Está lá o Fernando, nosso gerente, né? Então assim, nós temos ali, se você comprar já R$ 200,00 de peça ali, você vai concorrer também ao Quid 0KM. Então você que tem seu Renault aí, ó, vai lá, pega uma peça ou faz um serviço no pós-venda nosso lá, você vai pegar um cupom já. Gastou R$ 400,00? Dois cupons. E é isso mesmo. A cada R$ 200,00 você leva um cupom. E se você fez o test drive no qualquer carro nosso da marca, você já ganha um voucher para concorrer a um Quid 0KM. E olha só, é o carro mais econômico do Brasil. Então assim, quer ganhar um Quid 0? Vai na Renault. O nosso telefone é assim, ó, 2105-0646. 2105-0646. Liga agora e já reserva o seu. Meu povo, não perde tempo. Então, voa para a Renault Guará adquirir o seu Quid 0KM porque você merece. Cleber, meu querido, obrigado por ter a presença mais uma vez. Sucesso. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Aí, o Cleber lá da Renault Guará, meu povo. O lugar que você vai poder economizar de verdade e comprar o seu carro tão sonhado, 0KM. Imagina um Renaultzão aí na sua garagem, assim, de bobeira? Bom, vai lá conhecer a Renault Guará que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Gente, olha, foi aprovada nesta semana uma lei estadual que beneficia pessoas com um transtorno do espectro do autismo. É que esse grupo de pessoas passa, a partir de agora, ter direito a meia entrada em eventos culturais e esportivos aqui no estado do Mato Grosso do Sul. A matéria é da Tati Simon. O Alexandre Vinícius tem 17 anos e é fanzaço do ator Denzel Washington. Não à toa, o filme favorito dele é O Protetor. A arte é o hiperfoco do Ali. É que ele tem o transtorno do espectro do autismo. E ao assistir algum filme, ele relaxa, se diverte. Sim, eu não sei como poderia viver sem essas coisas. Então, eu adoro. Você prefere ver filme em casa com sua família ou levar sua família para o cinema? É, eu acho que é melhor um pouco dos dois. Não sei dizer qual eu gosto mais. Qual que é seu filme favorito? Não, acho que eu gosto mais do Protetor, interpretado pelo Denzel Washington. É um filme um tanto psicológico, por assim dizer, eu acho. E Denzel Washington está entre seus atores favoritos? Está. Quem garante é a mãe, a dona Nadir, que inclusive é presidente da associação, fazendo a diferença no autismo. Ah, ele ama, porque na verdade o hiperfoco do Alexandre Vinícius é cinema, é filme, principalmente. Então, ele ama ir no cinema. Até faz duas semanas eles foram... Foi o dia dos meninos, né? Foi ele e o pai. E assim, os dois chegaram assim, parecia que estavam nas nuvens. Realmente, ele ama muito. A novidade para o Alê e para pelo menos outros 500 moradores de Três Lagos que possuem o mesmo transtorno é que as idas ao cinema vão ficar mais baratas. É que um projeto de lei sancionado pelo governador Reinaldo Azambuja permite agora que eventos culturais devam cobrar meia entrada, tanto para quem é autista quanto para quem é o acompanhante dele. A mãe do Alexandre está super por dentro desse assunto. Essa lei, ela já existia nacionalmente, mas eles vão, vamos dizer, minimizando a lei. Vai trazendo para a instância estadual, às vezes vai trazendo instância municipal, para realmente ela ter efetividade. Porque às vezes fica lá... Porque a gente sabe, né? Tem muita lei que fica no papel e às vezes fica no papel e não traz conhecimento. Então, é uma forma de disseminar que esse direito existe, né? A partir do momento que as famílias souberem que elas têm esse direito, elas já reivindicam na hora que ela for, entendeu? Então, se a instituição não tiver conhecimento disso, a família tem. E aí, assim, a gente tem uma carteirinha, apresenta essa carteirinha e aí, com esse conhecimento, ela consegue fazer valer o próprio direito do filho, né? A lei garante meia entrada nas sessões de cinema, de teatro, de espetáculos esportivos, em shows e em outros eventos culturais e esportivos. Para usufruir do benefício, o acompanhante deve apresentar um atestado médico, junto a um documento oficial com foto, ou ainda uma carteirinha como essa que o Alexandre possui. Isso no momento da compra do ingresso da pessoa com transtorno do espectro do autismo na fila do cinema, por exemplo. Independente da idade, né? Porque o autista não é a questão dele ser pequeno ou ser grande. A questão são as dificuldades que eles têm. Às vezes, do ambiente, às vezes, do barulho. Então, essas coisas, às vezes, fazem com que eles fiquem meio fora do eixo. Então, precisa ter alguém do lado que já conheça aquele autista para poder estabilizar, ajudá-lo a se estabilizar, se necessário. A dona Nadir avalia que a lei pode, sim, de fato, estimular os autistas a frequentarem mais vezes ambientes como cinema e teatro. Mas eu acho que pode ser um incentivo para aquelas mães que não conseguem ir hoje para pagar duas entradas inteiras. Então, ela vai pagar uma. Eu acredito que seja uma forma de ampliar, realmente, trazer essas crianças para o cinema, falar para o resto do Brasil no teatro, que são formas, realmente, de conhecimento, de cultura, né? Vale destacar também que a legislação determina que em toda a veiculação publicitária deve-se constar de forma clara e precisa os valores diferenciados para este grupo de consumidor. E, olha, coloca a pisadinha aí para mim, por favor, porque eu tenho um recado muito importante para você. É a promoção, a explosão de prêmios. Foram 12 grandes sorteios. Os prêmios fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo da programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora, meu povo, dia 6 de maio. A partir das 11 horas da manhã, ao vivo pela TVCHD, acontece o sorteio final da promoção e explosão de prêmios. E tem carro zero quilômetro de presente para você. É isso mesmo, basta você comprar nas empresas parceiras, preencher o cupom e, obviamente, torcer para ganhar um carro de 60 mil reais. Presta atenção, Mendes Produtos Automotivos, Brasil MediCard, estoque e materiais de construção, CRC Vete, varejão das baterias, contrativistorias, depósito de gás Avenida e Nova Tech, destaques celulares. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo pela TVCHD. Mais uma promoção exclusiva à Grupo RCN, porque juntos a gente faz a diferença. E olha, a Polícia Civil de Brasilândia retirou duas armas de circulação, prendeu duas pessoas, isso tudo ontem à tarde, tá? Além disso, os policiais ainda encontraram drogas durante a ocorrência. E quem tem as informações agora é o Alfredo Neto. Até lá. A Polícia Civil de Brasilândia efetuou a prisão de duas pessoas por posse irregular de arma de fogo na tarde de ontem em Brasilândia. A primeira ocorrência foi um homem de 35 anos que era investigado por tráfico de drogas e, durante a abordagem, os policiais conseguiram localizar com ele uma certa quantidade de entorpecentes e um revólver calibre .38 municiado. O homem de 35 anos recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e vai aguardar, vai acompanhar o prosseguimento do processo em regime fechado. Já a segunda ocorrência foi no Porto João André, lugar onde convivem os oleiros de Brasilândia. Por lá, um idoso de 75 anos foi preso após os policiais encontrarem com ele um revólver calibre .32. O revólver também estava municiado. O idoso foi levado para a delegacia, autuado em flagrante e, após pagar uma fiança de um salário mínimo, foi liberado para acompanhar o processo em liberdade. As duas armas que não têm aí o registro foram recolhidas e serão entregues à justiça para que sejam descartadas da forma correta. Valeu, Alfredo. Obrigado pela sua participação. E olha, gente, vou para o intervalo, mas volto já, já. Daqui a pouco eu quero falar do combustível, hein? A gasolina, o álcool, está tudo um absurdo e o Procon está de olho. Segura aí, já já volto com muito mais para você. Que lindo! Que cor é essa? É beijo baiano, amiga. Beijo baiano? Vixe, mãe. Esmalte sintético Velocor Galão 3,6 litros, 82,90. Grafiado e textura Velotex 20 quilos, várias cores, a partir de 76,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. A Guará Renault ficou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu reino. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Todo dia, Todimo. Para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos, quando você quiser. Porcelanato 82x82, esmaltado, polido e retificado R$ 89,90. Serra Circular Bosch R$ 799,90. Caixa de gordura Tigre R$ 369,90. Kit Deca Ravena pronto para instalar R$ 719,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo dia, Todimo. Precisou? Encontrou? Comprou. TVC Agora! Povo, que eu tenho um recado muito bacana para você que está acompanhando aqui o nosso TVC Agora. Presta atenção, hein? Redescubra a sua casa com a Todimo. Diversas ofertas exclusivas esperam por você para reformar ou construir a sua casa. Então preste muita atenção. Lá você vai encontrar, por exemplo, porcelanato 61x120, grandão. Esmaltado, polido e retificado R$ 119,90. Torneira flexível para cozinha R$ 119,90. Veneziana Sassazaki Branca R$ 999,90. Caixa de gordura Tigre com cesta e tampa R$ 379,90. Tem ainda Lustre StarTech Rico R$ 329,90. E tem mais novidades. Agora a Todimo tem cartão, meu povo. Com ele você parcela suas compras em até 10x sem juros ou em 36x fixas. E o seu limite para comprar na Todimo pode ser até 3x maior. Tudo isso com a menor taxa do mercado. Isso não é demais? Então aproveite, visite uma das lojas e faça já o seu cartão Todimo. Todimo, redescubra sua casa em Três Lagos. Está ali na Avenida Capitão Unitumacine, número 311. Vai lá conhecer, vai conferir. Tem estacionamento coberto, melhor atendimento e, obviamente, as melhores condições de pagamento e os precinhos pequenininhos que você tanto busca. Todimo! Vamos lá para Campo Grande, pode ser? Aí, está no jeito. Fala, Gileal. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rúdia. Tudo certo. Olha, gente. O Gileal vem para cá porque em Campo Grande o Procon tem feito aí uma pesquisa e uma fiscalização e tem encontrado uma diferença absurda entre o preço de um posto para outro dos combustíveis. álcool, gasolina ou até mesmo diesel. E, obviamente, esses postos, eles estão sendo notificados, Gileal? Qual é o procedimento que o Procon está adotando? Pois é, Rúdia. Só te corrigindo com a crescente alta dos preços. Aqui os postos de Campo Grande já tiveram essa história do Procon, mas, dessa vez, o que está em alta é o gás de cozinha, não os combustíveis. Com essa recente alta dos preços, o Procon de Campo Grande encontra uma variação de 29% no tradicional botijão de gás de cozinha, aquele de 13 quilos que a gente está acostumado a comprar. Segundo a Subsecretaria de Proteção de Defesa do Consumidor, o menor preço encontrado dentro dos 20 estabelecimentos pesquisados aqui na capital, de 11 a 21 de março, o menor preço foi de R$ 105. O maior preço registrado foi de R$ 135. Os estabelecimentos que se destacaram nos menores preços aqui em Campo Grande estão localizados nos bairros Parque Novos Estados e Guanandir. Em contrapartida, o menor preço foi verificado na Mata do Jacinto, que é outro bairro aqui de Campo Grande. Ainda de acordo com a pesquisa, a variação mensal desses valores, ante o mesmo período do ano passado, foi de um aumento de 47% no valor médio do gás. Só para a gente ter uma ideia, o menor preço encontrado em janeiro de 2021 foi de R$ 68,00 e o maior preço foi de R$ 90,00. O subsecretário do PROCOL Municipal, Cleiton Thiago, acabou orientando os consumidores para que procurassem as melhores ofertas e negociar com quem faz a venda. Lembrando que essa é uma dica importante para todos, com tantos aumentos, a pesquisa pelos melhores preços e as melhores ofertas deve ser um hábito do consumidor, até mesmo porque isso impacta bastante até mesmo no bolso das famílias que trabalham com comércio de alimentos, cozinhas, pizzarias, restaurantes. Essas pessoas são realmente bem afetadas por essa diferença de preços. Vale perguntar aí para os nossos telespectadores como é que está o preço do gás aí na cidade, Rúdi. Deu para notar esse aumento? Como é que está aí por aí? A situação por aqui também não está fácil, viu, meu querido Jeliel? Não está fácil e, obviamente, a gente está lutando aí para sobreviver. Meu querido, obrigado pelas suas informações, viu? Eu que agradeço, Rúdi. Um ótimo dia a todos. Valeu, estamos juntos. Está aí, Jeliel, diretamente da Rádio CBN em Campo Grande, rádio que faz parte aí do Grupo RCN. Olha, agora a gente vai para onde que é, meu diretor? É isso mesmo, né? A gente estava falando de gás, vamos complementar aqui, porque o aumento do preço do botijão, eu acabei me equivocando, falei do combustível, o combustível a gente já falou, hoje é o gás que está pegando. O aumento do preço do botijão, de gás, tem sido aí um dos vilões para o bolso dos brasileiros. E aqui em Três Lagoas não é diferente, não. Esse alto custo de combustível, tão essencial para a preparação, principalmente, obviamente, dos alimentos, somados a outros gastos, acaba dificultando ainda mais a vida de todo mundo, mas principalmente daqueles mais pobres, ou seja, quem tem a renda mais baixa, é que aí pesa ainda mais. Se antes a batalha era para conseguir itens da cesta básica, agora o desafio é cozinhar. A auxiliar de limpeza, lucimar, se desdobra para se alimentar e pagar as contas no final do mês. Desempregada até o mês passado, apesar do alto valor do botijão, ela comemora o fato dele ter acabado apenas esta semana. Além disso, ela tem uma receita simples, mas eficaz na economia. Então, às vezes, eu esquento o micro-ondas, porque a minha luz também vem mais em conta. Então, para economizar, às vezes eu faço a comida, coloco na geladeira. Aí, esse dia mesmo, que eu estava até desempregada, graças a Deus, abriu as portas. Então, eu faço, coloco na geladeira, para não estar fazendo todo dia. Eu cozinho feijão, ponho nos tapuers, congelo. E, às vezes, eu esquento no micro-ondas, para dar uma economizada. Então, o segredo é esse, fazer em uma quantidade grande e colocar no congelador, para depois esquentar no micro-ondas. Isso, agora, igual a minha irmã, tadinha, ela não tem micro-ondas. Tem que ser tudo no fogão, porque ela não tem micro-ondas para esquentar. Aí, ela falou, toda vez, os meninos, às vezes, querem comer. Às vezes, até para fazer um pão, não tem aquela sanduicheira também, aí põe lá na frigideira. É complicado. Segundo a ANP, Três Lagosas ocupa o quinto lugar no estado, com o maior preço no botijão de gás. Na cidade, ele é encontrado a R$ 109,00, em média. Mas, em algumas revendedoras, ele já custa R$ 120,00. O preço do gás também tem assustado os comerciantes. Marcelo, por exemplo, é dono de uma cafeteria e passou a servir refeições, além de salgados e lanches. Os lucros aumentaram. Porém, o consumo cresceu para dois botijões por mês. Para nós, está difícil, né? Porque não para de subir. Nós começamos aqui a trabalhar, o gás estava R$ 85,00. Hoje, nós chegamos a pagar R$ 115,00. Então, nós estamos tendo que nos desdobrar para atender o público sem aumentar o preço. Qual alternativa você está encontrando, tentando encontrar, para poder não gastar tanto com o gás de cozinha? Nós começamos a trabalhar com produtos elétricos, né? Fritadeira elétrica, panelas elétricas, para ver se gasta menos gás. Ele pensa em instalar o gás encanado, pois acredita que economizaria. Ele pode ter razão. Segundo a estatal responsável pela distribuição do combustível, as 10.645 unidades consumidoras do estado pagam 30% a menos pelo produto, na comparação com o GLP. Um senhor que tem o gás encanado instalado, ele falou comigo, disse que é mais barato, então eu vou dar uma pesquisada. Mas provavelmente eu vou fazer essa adaptação sim, até para não ter aquele imprevisto de estar fazendo a comida, ah, acabou o gás e aí a gente passa apertado, né? O último reajuste da Petrobras no gás de cozinha foi de 16% para as distribuidoras. O valor médio do botijão saltou de R$ 76,00 em janeiro de 2021 para R$ 102,00 este ano. O gás vem aumentando mais do que a inflação. No acumulado de 12 meses, o índice em geral ficou 10,54%, enquanto o botijão subiu mais de 27%, isso sem contar o novo reajuste. Pois é, mais um reajuste, deixa eu falar aqui na 2, mais um reajuste, mais ainda a situação que se complica, mais o pobre tendo que pagar a conta, mais uma vez é do povo que vai, né? Vocês me entenderam, porque é o seguinte, é o povo que sustenta esse país, classe E, D, C, C, D e E, enfim, que são a grande maioria, é quem sustenta esse país aqui. É quem sustenta, quem é a mão de obra qualificada, quem é que põe a mão na massa todos os dias, quem sofre para pagar uma conta de água, de luz, de telefone, de internet, para comprar um pouco de arroz, de feijão, de carne, a coisa mais difícil de estar hoje é comer carne de boi, carne bovina. Pelo amor de Deus, gente, quando que o povo vai acordar de verdade, abrir os olhos e entender que político não é pai de ninguém, político é servidor público, político não é pai não, não é mãe, não é salvador da pátria, político é um prestador de serviço. Então, quando o povo começar a entender que político foi colocado lá para prestar serviço para mim, para você, para o seu vizinho, para todo mundo, aí a gente vai poder apontar o dedo para a cara desse bando de sem vergonha, que muitas vezes está lá para benefício próprio, eu não vou colocar todo mundo no mesmo balaio, porque existem políticos bons, existem pessoas sérias, mas tem uma grande parte que está lá só para receber o salário no mês, fazer um monte de chuncho, continuar no cargo por mais dois, três, quatro, cinco, seis mandatos e pronto. E o povo que se lasque. Aí chega na época da campanha, faz uma média, manda uma emenda para cá, uma verbinha para lá, coloca no seu Facebook, no Instagram, fala, olha, eu estou trabalhando pelo povo, mereço o seu voto de novo. Gente, vamos acordar, vamos tomar vergonha na cara a gente, como povo, como cidadão também, começar a cobrar de verdade. E se não fizer, tira. Tem que parar de ter político de estimação, gente. Eu, graças a Deus, eu nunca me filiei a partido nenhum, nunca apoiei político nenhum, porque eu quero poder ter a moral de poder cobrar de qualquer um, independente de partido, independente de nome, sigla e o escambau. Por isso que eu nunca me filiei a partido nenhum e não vou fazer isso. Porque eu quero ter a liberdade de poder apontar o dedo para o cidadão que foi eleito e cobrar dele medidas que realmente façam a diferença na vida das pessoas. E eu acredito que as pessoas deveriam ser isso. Parar de defender lado A, lado B, esquerda, direita e defender a nação, defender o Brasil, defender o seu bairro, a sua vila, a sua cidade, os seus vizinhos, a sua comunidade. Por que vocês não entendem? Isso já é uma estratégia de guerra muito antiga, milenar até. Dividir para conquistar. Muita gente já deve ter ouvido isso. Dividir para conquistar. Enquanto o Brasil está dividido em meio, não vou nem dizer no meio, está estilhaçado, está dividido em várias células, a politicagem está pouco se importando. Tem um monte de gente aí fazendo um monte de... um monte de se unindo, um monte de união aí que não faz nem sentido. Quatro anos atrás os caras brigavam, um metia o pau no outro. Agora não, agora estão se aliando. E mais uma vez destaco aqui que eu não estou falando de partido político nem em posicionamento político de ninguém. Não estou defendendo nem um lado nem o outro. Eu estou defendendo o povo. O pobrezinho que muitas vezes sofre para pagar a conta. Enquanto a gente não tiver políticas sérias, políticos verdadeiros, querendo trabalhar sem defender somente o seu lado e pensando realmente na população. Porque muitas vezes o cara que está lá no Congresso, ele vota contra o camarada dele só porque é de partido diferente, mas ele nem avalia se aquilo realmente vai trazer benefício para o povo. Então, gente, de verdade, se eu puder pedir alguma coisa para vocês, é pensar mais no povo e parar de olhar para político, parar de olhar para sigla, parar de olhar para bandeira política, pelo amor de Deus. Lógico, a gente tem os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas convicções, os nossos ideais, todo mundo tem. Mas a gente tem que pensar no coletivo. E vamos sim colocar o dedo na ferida. Cobrado, político, sem vergonha. Você elegeu o cara, não fez nada, ele não merece mais seu voto. Você já deu um voto de confiança para ele. Ele teve quatro anos para provar que era leal a você, que estava ali para fazer a diferença. Não mostrou? Pelo amor de Deus, você acha que mais quatro ele vai conseguir? E depois mais quatro e mais quatro? Até quando? Então, se questione também na hora de votar. Esse é o ano, meu povo. Pelo amor de Deus. Vamos votar com consciência. Votar em quem realmente a gente acha que pode fazer a diferença. Para não ficar sofrendo as consequências. Olha, deixa eu falar para você que do Hospital Auxiliadora, minha gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos, além dos especialistas. 24 horas, todos os dias. No centro de especialidades, por exemplo, especialidades médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para você, três laguenças e, obviamente, para todos da região da Costa Leste. Então, quando você precisar de verdade de um tratamento especializado, aqui, ó, Hospital Auxiliadora, à sua disposição. Olha, a situação está cada vez mais caótica, viu? Está cada vez mais difícil lá no Jardim Brasília. Além de mato alto, animais, insetos estão surgindo o tempo todo lá com a maior frequência. Até gambá, né? Se bem que o gambazinho, eu até acho importante o gambazinho circulando pela cidade porque ele come um monte de bicho peçonhento. E o gambazinho, ele só está surgindo nesses locais justamente porque tem muitas baratas, tem escorpião, que ele come também, tem aranha. Enfim, o gambazinho acaba fazendo uma limpeza. Mas também estão surgindo cobras, como eu já disse, escorpiões. E aí, o povo não aguentando mais, chamou a nossa reportagem. Israel na tela. As fotos mostram alguns visitantes nem um pouco queridos que surgem nas casas dos moradores do Jardim Brasília. Gambá, rato, escorpião, sem mencionar nas cobras que surgem desta grande área tomada pelo mato. Os moradores do Jardim Brasília, principalmente os que residem aqui no final da rua 15 de junho, estão vivendo um verdadeiro safári. Mas é um safári diferente e com animais nada agradáveis. Aqui surgem escorpiões, ratos, cobras, tudo porque deste terreno que está completamente abandonado. É um terreno hostil. Cobra, rato, gambá, cavalo, vaca, não falta mais nada. Nada, nada falta aqui no bairro da gente. Tudo tem um pouquinho. Inclusive, muito terreno baldio abandonado. Sim, muito terreno baldio. E principalmente da prefeitura, que é onde escorre a água ali, né? E a gente está com muito problema dos bichos aqui. Tem água parada, está lodo, tem cheiro, muito mau cheiro forte aqui no bairro da gente. Então a gente veio pedir uma ajuda para vocês. Na região, existe esse canal que escoa toda a água da chuva. Hoje ele está seco, mas é só voltar a chover que toda a água da parte superior da cidade escoa para esta região no Jardim Brasília. Além da água pluvial, desce junto o esgoto, causando mal-estar pelo odor. É a água que canaliza da chuva, mas ela cai do esgoto também. Então, por isso esse cheiro mau forte que a gente tem aqui no bairro. E é daí que estão vindo esses insetos? Ah, provavelmente, né? Porque tem um mato muito grande para lá, está tudo abandonado, muito alto. E está difícil aqui, está difícil. O que mais preocupa os moradores são as aparições dos escorpiões. Na casa da dona Vivian, já foram mortos três. Aqui na minha casa eu já matei três, na vizinha também ela já matou. A gente passa veneno, limpa, mas como está desse jeito tudo abandonado, eles vendem na casa da gente. Alô, fiscalização! Vamos multar esses donos aí de terreno abandonado que não cuidam, que não limpa. Pelo amor de Deus, o povo está sofrendo ali. E eu sei que a fiscalização faz um bom trabalho, porque eu já estive lá conversando com a turma toda, né? Fiscalização de obras. Eles fazem um trabalho, eles têm ali um cronograma que eles seguem. Mas é muito importante a população fazer a denúncia, formalizar a denúncia pelo telefone, ligar lá na prefeitura, fazer a denúncia até mesmo pela internet. Porque dessa forma vocês também auxiliam na fiscalização. Mas desse jeito que está, não tem condições, né? Não dá. E infelizmente muitos proprietários são multados e mesmo assim não tomam vergonha para fazer a limpeza, né? Que é uma baita, uma sacanagem. Depois perde o terreno, vai para leilão, aí acha ruim. Aí fica chateado. Aí quer, 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 quer fazer show, né? Aí não, né, poxa? Meu povo, vamos para o intervalo? Eu volto já já com muito mais para você. É o seguinte, daqui a pouco depois do intervalo eu trago informações sobre aí uma reunião com representantes das entidades empresariais de Três Lagoas, com o intuito aí de promover o crescimento econômico da cidade. Já já, muita notícia, muita informação, desse jeitão que você gosta, que você já conhece. É o seu TVC agora. Que lindo! Que cor é essa? É beijo baiano, amiga. Beijo baiano! Vixe, mãe! Esmalte sintético Velocor Galão 3 litros e 600, 82,90. Grafiado e textura Velotex 20 quilos, várias cores, a partir de 76,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam... Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na instância Papilom. A Guará Renault ficou as suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Quinzena do Consumidor na Giga. Dia 15 de março é o Dia do Consumidor. E para comemorar, a Giga preparou várias ofertas. Tem caixa térmica 34 litros Popstar, apenas R$ 69,99. Sexto fechado, 60 litros com tampa, só R$ 39,99. Escorredor de louça, apenas R$ 29,99. E mais! A Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros! Liga a gigante do celular. Todo dia, Tudimo. Para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos, quando você quiser. Porcelanato Eliane 84 por 84, retificado R$ 94,90. Kit do qual ideia para banheiro R$ 139,90. Porta Sazazaki em alumínio R$ 1.799,90. Tinta nova cor extra R$ 299,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Tudimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo dia, Tudimo. Precisou? Encontrou? Comprou. E olha, presta atenção, viu? Depois de reuniões com representantes das entidades empresariais de Três Lagos, com o intuito de promover o crescimento econômico da cidade, a Prefeitura alterou o decreto que regulamenta o funcionamento de algumas atividades econômicas aqui na cidade. Veja só. A alteração do decreto da liberdade econômica visa beneficiar o número maior de empresas reclassificando as atividades anteriormente especificadas como alto para médio risco, visto que esta classificação garante a obtenção de um alvará provisório, o qual facilitará o processo para regularização das demais licenças dentro do prazo legal. Então, a liberdade econômica foi instituída no município em 2021, seguindo uma legislação federal que foi instituída no final de 2020. Então, na verdade, a liberdade econômica já existe no município. O que foi feito agora é a revisão da classificação de risco. E essa classificação permitiu que várias atividades que eram consideradas de alto risco fossem reenquadradas como médio risco ou até como baixo risco. Na prática, isso quer dizer um processo mais ágil de abertura, quer dizer a dispensa de algumas licenças municipais e um processo menos dispendioso, tanto em termos de tempo quanto financeiramente para os empresários. O decreto municipal amparado pela Lei Nacional de Liberdade Econômica tem como principal objetivo reduzir a burocracia existente no Brasil para o funcionamento de empreendimentos. A proposta é diminuir a burocracia tanto quanto for possível. É evidente que, devido à função do Estado de controle, não dá para isentar 100%, mas diminuir de tudo o que for possível. Ainda de acordo com a engenheira ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Cristiane Rocha, existem mais de 1.300 atividades econômicas na cidade. Por isso, do amplo estudo para definir como seria o enquadramento de cada uma dentro do decreto. Lembrando que as licenças municipais, elas podem ser da Vigilância Sanitária, que é o alvará sanitário, do Meio Ambiente, que é a licença ambiental, e tem também uma licença que é expedida para a localização da empresa, que seria a Guia de Diretrizes Urbanísticas, conhecida como GDU. Então, essas são as três licenças, fora o alvará de funcionamento. Então, essa revisão desse decreto já buscou justamente analisar o que pode ser dispensado para cada atividade econômica. São mais de 1.300 atividades econômicas, então foi uma revisão bem extensa. Então, tudo que foi possível dispensar já foi dispensado, e o que foi possível reenquadrar o risco também foi reenquadrado para agilizar esse processo. Um dos segmentos que será beneficiado com o decreto é o de bares e restaurantes. Um exemplo clássico, que foi inclusive uma solicitação feita pela categoria, é a categoria dos bares, hotéis e restaurantes. Pela classificação antiga de risco, pelo fato de eles precisarem de Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e GDU, eles eram enquadrados como alto risco, só pelo fato de precisar dessas três licenças. Agora não, agora a gente fez uma análise sobre uma nova ótica. Qual o risco que realmente esses empreendimentos representam para o Meio Ambiente, para a saúde pública e para a vida? Então, as atividades que não representam graves riscos nessas áreas caíram para médio risco, mesmo precisando das licenças. Na prática, isso quer dizer que ele consegue um alvará provisório para ir funcionando legalmente, legalmente instituído, enquanto ele obtém essas licenças junto aos outros órgãos. Porque antes ele era obrigado a obter essas licenças e só depois entrar em funcionamento. Então, isso fazia com que o empresário fizesse o investimento e tivesse que ficar fechado aguardando a emissão dessas licenças. E algumas atividades também nessa mesma categoria foram dispensadas de licença de acordo com o porte. Os menores, já foi prevista a situação do artesão. Então, muitas vezes o artesão tem um CNPJ que a atividade dele está lá como fabricação. Por exemplo, fabricação de biscoitos. Você não sabe se é uma fábrica de biscoitos de fato ou se é uma artesã, uma cozinheira que faz isso em casa para comercializar e quer estar regularmente criada, instituída com a sua empresa aberta. Então, agora nós já criamos também a possibilidade da pessoa declarar que ela é artesã e ser dispensada dessas licenças. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Suede Silva Torres, essa alteração no decreto era uma reivindicação antiga da categoria. Isso resultou no quê? As empresas com risco médio e risco baixo, elas serão dispensadas de fazerem determinados documentos. Tem um documento lá que diz que o risco de tal atividade, ele é médio ou grande. Então, a empresa tinha que fazer um documento lá porque o funcionário tinha que usar determinado equipamento, tinha que fazer isso, fazer aquilo, ou no caso ambiental também. Então, facilitou muito onde se baixou os riscos das empresas, adequando tudo isso com a nossa realidade. Você acredita que isso vai beneficiar para o comércio? Isso vai facilitar para a abertura de empreendimentos, para o funcionamento dos empreendimentos? Sim, Ana, vai facilitar porque vai diminuir o custo da instalação e o custo do pagamento de profissionais, vamos dizer, um engenheiro ambiental para fazer um projeto, um engenheiro elétrico para fazer um projeto do corpo de bombeiro, um técnico de trabalho para fazer toda aquela formalização do risco do trabalhador. Então, tudo isso ficou mais facilitado em função da readequação das atividades no município de Itraslagoas. Que bom, né? Todo incentivo também para o empreendedorismo local é muito bem-vindo, né? Logicamente que o povo precisa de todo o auxílio possível, principalmente, eu falo, né, nessa retomada. Deixa eu só arrumar a camiseta aqui. Aí, pronto. Principalmente nessa retomada. Gente, olha, presta atenção nesse recado importante também. O maior lançamento de casas em Três Lagoas é o Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte, garagem para dois carros e muito mais. Presta sua atenção. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais de entrada a partir de R$ 499. E a documentação será gratuita. Você não paga pela documentação. Olha que demais, meu povo. Aproveite. Venha conhecer o Vilas de Cartagena. Um condomínio completo com piscina, portaria, 24 horas. Tem ainda quadra, academia, o ar livre. Tudo isso para te proporcionar qualidade de vida. Sem falar que tem o carimbo, a assinatura da TECOL Engenharia. Faça o seu cadastro agora mesmo pelo WhatsApp. Anote esse número. Salva na sua agenda aí para você poder mandar mensagem de texto. Se você preferir e pessoalmente conversar com os corretores, enfim, com os atendentes, você pode ir direto no Shopping Três Alagoas. Lá no Shopping tem, então, o plantão de atendimento da TECOL. Então, não perca tempo, passa por lá, conversa, troca uma ideia, bate um papo, entenda, conheça, saiba como que funciona o projeto, as formas de pagamento, financiamento e tudo mais para você realizar o seu sonho da casa própria. Para você, para a sua família, para os seus filhos. Imagina só, você ter o seu canto para chamar de lar, para chamar de seu. Agora é possível. Então, não perca tempo e vá agora mesmo conhecer o Vilas de Cartagena. TECOL, construindo o seu sonho. Meu povo, agora eu quero saber como que fica o tempo. Afinal de contas, hoje está um calor danado, né? Hoje de manhã pela manhã estava uma temperatura agradável, né? Um friozinho gostoso até. Mas agora, próximo aí das 11 horas, já está um calorão. Será que fica assim amanhã também? Veja só. Esta quinta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com bangadas de chuvas isoladas no período da tarde. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o sol predomina com variação de nebulosidade ao longo do dia. A combinação de calor e umidade pode provocar chuvas e tempestades isoladas a partir da tarde e à noite nas regiões Pantaneira e Centro-Norte. Três Lagoas apresenta temperatura mínima de 24 e máxima de 35 graus. Para Naíba, a mínima é de 23 graus e máxima de 35. Aparecida do Taboado, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Inocência, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Água Clara, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Olha aí, meu povo, vamos agora para o intervalo, imagens agora da rua José Amilcar Congro Bastos, 33 graus. Ê, calorzão, hein? Já já volto com muito mais, não sai daí. Que lindo! Que cor é essa? É Beijo Baiana, amiga. Beijo Baiana? Beijo Baiana? Vixe, mãe. Esmalte sintético Velocor Galão 3 litros e 600, 82,90. Grafiado e textura Velotex 20 quilos, várias cores a partir de 76,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499. E documentação será grátis. WhatsApp 41 991050041. Um empreendimento com a qualidade T-Call. Todo Dia Todimo. Para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos quando você quiser. Porcelanato 82x82, esmaltado, polido e retificado R$ 89,90. Serra Circular Bosch R$ 799,90. Caixa de gordura Tigre R$ 369,90. Kit Deca Ravena pronto para instalar R$ 719,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo Dia Todimo. Precisou, encontrou, comprou. E olha, vamos para a capital agora, porque os moradores de um bairro lá da cidade estão há mais de 20 anos. 20 anos pedindo que o poder público resolva problemas que vão desde ruas esburacadas a canos arrebentados. Quando chove, a situação fica ainda mais precária. A situação fica complicada demais. A Ingrid Rocha traz a matéria para a gente a partir de agora. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Ao contrário da música, aqui não é o fim do caminho. Estamos na Chácara dos Poderes, região nordeste da capital. E o que vemos no trajeto dos moradores são muitas pedras e buracos. Cerca de 1.500 pessoas moram na região e diariamente tem que lidar com a situação que piora a cada chuva. Apesar de ser o maior bairro de Campo Grande e ser estrutura urbana, pagamos IPTU, vamos área urbana, nós somos totalmente desprovidos do poder do Estado municipal, do poder público. Por exemplo, as nossas estradas, que é um direito básico do ser humano, que é ir e vir. Então, quando chove ou mesmo após chuva, como é a situação que nós estamos enfrentando agora, ficam intransponíveis, caóticas. Então, o carro, o automóvel não passa, o ônibus não chega, nós não temos transporte público. O lixo, quando passa, cai nos buracos. E também não temos educação, não temos escola. O bairro está bem abandonado pelas instituições, pelo poder público, pelas concessionárias. E todo ano, dos últimos 21 anos que eu moro aqui, todo ano é assim. Fabrício mora no bairro há seis meses. Ele conta que toda vez que chove, o cano de água arrebenta na rua e o fornecimento é cortado. Todas as vezes que chove, a água do noroeste desce aqui nessa rua, arrebenta com toda a rua e estoura o cano da água. As pedras se movimentam aqui e abre ali a emenda que eles fazem. Todas as vezes ele vem aqui, faz a emenda, faz mal feito e é só dar uma chuvinha, qualquer chuvinha que dá, estoura aqui. Aí, acho que vocês filmaram antes, estava um chafariz, aí eu tenho que vir aqui e colocar pedra porque não sobe, não tem pressão para subir água para a minha casa. E aí eu faço isso daqui para poder ter água, porque eu estava sem água e vim arrumar. A Associação de Moradores do Bairro fez um estudo para mostrar quais são os principais problemas, como os buracos, por exemplo. A ideia é que com isso, a prefeitura possa agir de forma mais rápida. Pontuamos todos os buracos, todas as áreas, todas as estradas aqui do bairro que estão com problema e georreferenciamos no mapa. Esse é um estudo que está à disposição do poder público para que a gente efetive uma parceria público-privada. E aí quando vem o setor de obras ou as empresas que prestam serviço para o município, elas tenham esse contato, ou a gente tem esse contato, para que haja pontualmente nos problemas. Outro impacto da falta de manutenção nas ruas está na nascente do córrego Pedregulho, que fica na parte baixa do bairro. O local está sendo assoreado com pedras, terra e areia levados pela água da chuva. Olha, obviamente que a gente está sempre aqui para lutar pelo povo, né? Para exigir do poder público que faça as melhorias necessárias para que a população tenha uma vida agradável, tenha uma vida tranquila, tenha uma vida sossegada. Afinal de contas, eu sempre falo que quando o povo vê o asfalto chegando, vê a obra sendo feita, é um reconhecimento do seu trabalho, do seu esforço. Porque a população, o povo, paga tanto imposto, paga tanta guia, tanto isso, tanto aquilo. E quando a gente vê a obra chegando, a obra sendo feita, é um reconhecimento desse esforço todo. Então, obviamente que a gente aguarda que a Prefeitura, obviamente, atenda essa população aí. Coloca aqui para mim que eu quero dar um recado para quem está em casa agora. Deixa eu falar da Giga para você. Vamos falar de coisa boa, meu povo. Coisa boa mesmo é fazer compras na Giga e pagar muito pouco. É bom demais, né? A Giga é uma loja ampla, climatizada e tem tudo o que a gente precisa. E tem sempre o melhor preço também, viu? Não pense você não que a Giga não se preocupa com o seu bolso, se preocupa em muito. E olha, tem sempre o melhor preço para você. Tudo o que você procura, você encontra lá com preço pequenininho. E a promoção detona preços na Giga, continua com os preços imbatíveis para você pagarem até 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Tem ainda processador de alimentos manual por R$19,99. Tem colchonete PET por R$29,99. Tem cesto organizador branco com tampa de 17 litros, apenas R$39,99. A Giga detona os preços para você poder economizar, para você poder aproveitar, para você poder levar mais, muito mais. A Giga detona os preços e ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem juros. Giga, a gigante do seu lar. Olha, situação bastante complicada, viu meu povo? Porque transformar os leitos de UTI Covid do Hospital Auxiliador em leitos convencionais foi um dos assuntos debatidos aí na sessão desta semana da Câmara Municipal de Vereadores em Três Lagoas. Vamos dar uma olhada? O assunto foi alvo de debate e polêmica entre os parlamentares. Atualmente, o Hospital Auxiliador dispõe de 20 leitos de UTI Covid e 10 convencionais. Diante da falta de leitos convencionais, foi reivindicado que os leitos de UTI Covid fossem cedidos para atender os pacientes não Covid. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, falou sobre a polêmica. Realmente, temos que estar atentos, nós temos que estar um passo na frente dessa gestão desses leitos. Pois, haja vista que foram construídos leitos provisórios, temporários, com recursos direcionados para a Covid-19. Estamos aí na vigência de, provavelmente, uma finalização dessa pandemia. E, ao mesmo tempo, a saúde é infinita, ela continua aumentando a sua demanda. E nós temos os leitos de UTI geral de outras enfermidades necessitando um aumento das suas internações. Nós temos que ter esse entendimento que precisamos diminuir os leitos e aumentar nos leitos de UTI geral. Mas, os recursos são de naturezas iniciais diferentes, direcionados. Não podemos fazer as ilegalidades. Nós temos que ter esse cuidado, pois existem os controladores externos que nos obrigam a ter esse cuidado com o erário público, até mesmo nas prestações de contas. Mas, tenho certeza que todos os vereadores vão estar unidos junto ao Hospital Auxiliadora, um Hospital das Freiras, um Hospital coerente, justo, que sempre demonstrou boa intenção no nosso município. E, tenho certeza que vamos equacionar essas demandas. De acordo com o diretor técnico do Hospital Auxiliadora, o hospital não pode transformar os leitos de UTI Covid em leitos convencionais se não houver uma autorização do município, do Estado ou do Governo Federal. Se depender da nossa resolução, eu não posso usar esse leito como UTI geral. Como eu te falei no início, isso é uma resolução ministerial, depende do ente federativo para isso. É o gestor federal quem faz, entre aspas, a reserva, a gestão desse leito. Então, eu não posso, deliberadamente, utilizar esse leito para um outro paciente que não seja um doente destinado como defensa respiratória, como foi na pandemia de Covid. É por isso que esses leitos não são ocupados, não podem ser ocupados, tá? Não posso gastar essa verba com o paciente de UTI, digamos assim, UTI não respiratória. Ainda de acordo com o diretor técnico do Hospital Auxiliadora, o médico Delson Nascimento, esse é um assunto que tem sido discutido entre os responsáveis pela contratualização do hospital. Se depender da nossa resolução, eu não posso usar esse leito como UTI geral, tá? Como eu te falei no início, isso é uma resolução ministerial, depende do ente federativo para isso. É o gestor federal quem faz, entre aspas, a reserva, a gestão desse leito. Então, eu não posso, deliberadamente, utilizar esse leito para um outro paciente que não seja um doente destinado como defensa respiratória, como foi na pandemia de Covid. É por isso que esses leitos não são ocupados, não podem ser ocupados, tá? Não posso gastar essa verba com o paciente de UTI, digamos assim, UTI não respiratória. O diretor destacou que se houver interesse por parte do município, Estado e União, é possível aumentar o número de leitos. Ressaltou, no entanto, que o custo para manter os leitos de UTI é alto. O leito de UTI é um leito extremamente especializado, é um leito caro. Os doentes de UTI, em especial os doentes que estão entubados, são doentes que necessitam de atenção especializada de todas as áreas, né? Tanto que existem as equipes multidisciplinares dentro dos hospitais hoje. Então, não é um leito simples. Não é um leito simples de ser montado, não é um leito simples de ser mantido, porque é um leito muito caro. medicamentos hoje hiperinflacionados, né? O custo que a gente tem com antibióticos, com sedativos é muito alto. Então, tem que ser algo bem conversado, tem que ser algo bem planejado, digamos assim, né? Nós hoje podemos dizer que a gente tem bastante mão com leito de UTI, exatamente porque nós já temos esses 10 leitos de UTI em geral há muito, desde que o hospital praticamente foi aberto e agora, com esses dois anos de pandemia de Covid, nós chegamos aí a 30, 40 leitos, então nós sabemos fazer isso, né? O problema de estudo é o custo. Custo e profissionais especializados. Então, também, além do leito que tem que ser pago, nós temos que ter profissionais treinados para isso. Então, não é de uma hora para outra também que a gente consegue pular de 10 para, digamos, 15, 20 leitos, sem pelo menos um curto intervalo de tempo, né? Para treinar equipes. Mas hoje nós temos isso, no hospital já tem, porque nós estamos há dois anos fazendo isso, né? Devido à falta de leitos de UTI, pacientes estão tendo que ficar no pronto-socorro do hospital. O médico João Gabriel Gonçalves explicou sobre esse aumento na demanda no pronto-socorro. A gente, nesses últimos 10 dias, pelo menos, a gente teve um aumento da demanda de atendimento de pacientes intensivos, né? De procura de atendimento não só de pacientes aqui de Três Lagoas, como de toda a macro-região que a gente é responsável. A gente chegou a ter 10 pacientes aguardando o leito de UTI no pronto-socorro. Hoje nós temos 5. A grande maioria dos pacientes não são de Três Lagoas. Na verdade, varia muito, mas pelo menos metade de Três Lagoas e metade acaba sendo dessa macro-região. De pacientes que a central de regulação estadual entende que Três Lagoas, por ser sede de macro-região, deveria atender e acaba encaminhando. Alguns pacientes vêm no que a gente chama de vaga zero, né? Não tem a vaga e, mesmo assim, o regulador julga que o melhor tratamento para ele é vir para a hospital auxiliadora. Aí, muitas vezes, acaba tendo que ficar no pronto-socorro por não ter vaga na unidade de terapia intensiva. João Gabriel Gonçalves explica que, apesar dos pacientes estarem no pronto-socorro, eles recebem o mesmo atendimento que os pacientes que estão na UTI. O ideal é esse paciente ter a vaga no leito terapia intensiva, que é o leito especializado para isso. Mas, desde a chegada dele no pronto-socorro, ele já é atendido com todos os procedimentos que seriam feitos na UTI, medicações que seriam feitas na UTI, antibiótico, sedativo, se tiver em ventilação mecânica, ventilador mecânico. Então, esse paciente não tem um prejuízo no atendimento dele. Porém, sempre é bom deixar claro que o pronto-socorro não é feito nem aqui em Três Lagos, nem em lugar nenhum para internar paciente. Tanto é que tem até uma resolução do CFM que alega que a gente não pode deixar nenhum paciente, seja de terapia intensiva ou de enfermaria, mais que 24 horas no pronto-socorro. Infelizmente, é cíclico, mas nos últimos 10 dias, essa demanda está cada vez maior e a gente, infelizmente, está tendo que ter pacientes no pronto-socorro. Mas, como eu falei, isso acaba que muda o desfecho a partir do momento que a gente começa a fazer o tratamento desde a chegada dele. Então, o paciente entra com antibiótico precoce, quando é uma infecção, ele entra com ventilação mecânica precoce, quando tem necessidade de intubação, sedativo. Se o paciente tem indicação de intubação, a gente também tenta fazer essa intubação já no pronto-socorro. Então, desses pacientes, nem todos acabam indo para a UTI. Muitas vezes a gente consegue resolver o problema desse doente ainda no pronto-socorro. Mas deixando claro sempre que o ideal é esse paciente estar no leito de terapia intensiva o quanto antes. Pois é, né, minha gente? Vamos ficar acompanhando aí essa situação, porque, obviamente, a gente vê que o cenário está mudando. É um cenário mais otimista, tanto que a obrigatoriedade do uso de máscara, por exemplo, já caiu. A gente torce para que a situação fique cada vez melhor, né? Antes de eu encerrar hoje, quero mandar um super abraço, mas um super abraço mesmo. Deixa eu agradecer aqui. A dona... Cadê, gente? Aqui, achei. Ô, meu Deus do céu. A dona... Ah, não. A dona Lázara e a Ludmila, a filha dela, né? Meninas, um beijo para você. Que Deus abençoe demais. Encontrei com elas esses dias na rua. Assistem o TVC aqui todos os dias. Então, aquele abraço. Dona Lázara, ela vende pão ali na rua Paranaíba, tá? Perto ali do relógio. Então, recomendo, hein? Se você gosta de pão caseiro, é bom demais. E, aliás, hoje à tarde eu passo aí para pegar um com a senhora, viu, dona Lázara? Fica tranquilo, que eu gosto de pão caseiro pra caramba. Gente, quero agradecer imensamente nesta quinta-feira o carinho, a audiência de todo mundo. Vem aí o RCN Esportes com o Israel Espíndola. Meu muito obrigado. Amanhã, sexta-feira, 25 de março, será o meu último TVC agora, tá? Será o último TVC agora com a apresentação minha. A partir de segunda-feira tem muitas novidades aqui na programação da TVC. Meu muito obrigado desde já. Agradeço imensamente o carinho de todo mundo. a acolhida que todos tiveram comigo aqui e, obviamente, estão todos aqui no meu coraçãozinho. Muito obrigado. Fiquem com Deus amanhã, 11 horas da manhã, ao vivo pela TVC HD, TVC Agora, e será o último TVC Agora comigo, o Dineveira, tá bom? Até amanhã, minha gente. Fiquem com Deus. TVC agora. Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar. E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia. Para voltar a sorrir, a Hora Unique cuida de você do começo ao fim, oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar. Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança. A Hora Unique conta com um time de especialistas pronto para te atender de uma maneira diferente, humanizada. Equipamentos modernos, como raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado. Por isso que eu escolhi a Hora Unique para cuidar do meu sorriso. E nós queremos cuidar de você também. Hora Unique Implantes. Você pode e merece melhor. O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499. E documentação será grátis. WhatsApp 41 991050041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Salve, salve aí, senhores de plantão. Está ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1. Este animal de grande porte. E o meu Instagram está aqui também para você interagir comigo. Mandar perguntas mais profundas. Quer fazer uma doação? Quer fazer um patrocínio? Pode falar comigo também, não tem problema nenhum. Dentro do TVC, o Rude está indo embora, você viu? Ó, segunda-feira. Não, 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 não. Obrigado. É que eu estou muito emotivo. Eu estou emotivo porque o Campeonato Paulista está na reta final, Chuchu. Ah, moleque. Ah, diretor. Ah, viu como que você fica esperto? E o Red Bull Bragantino se classificou na noite de ontem ao vencer o Santo André. Sabe quem que ele vai encarar agora, diretor? São Paulo. Roda, Carol. O Bragantino garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Paulista após derrotar o Santo André por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no estádio Nabi Abishadid, em Bragança Paulista, pelas quartas de final da competição. O triunfo foi alcançado aos 40 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Arthur soltou uma bomba de esquerda para marcar um belo gol. O Bragantino não chegava às semifinais do Paulistão desde 2007, quando perdeu para o Santos, que viria a ser campeão da edição. O Santo André, embora eliminado, tem chances de disputar o torneio do interior, que começa nesta sexta-feira, mas espera resultados para ter sua situação definida. No final das contas, o Bragantino segurou as poucas chegadas do Santo André, não sofreu e garantiu a vaga nas semifinais. Além do massa bruta, as semifinais do Paulista já contam com o São Paulo, que goleou o São Bernardo por 4 a 1 na última terça-feira. Diretor, o senhor tem razão, porque hoje à noite jogam ainda o Guarani e o Corinthians, vai ser o confronto dos dois. E ainda está valendo a questão dos pontos, então se o Corinthians vencer, podemos ter um majestoso na semifinal? Se o Guarani vencer, aí o São Paulo encara o Red. Ah, qual que é o problema? Não, mas no saldo de gols... Ah não, mas aí já é outros 500, aí já é outros 500. O negócio é o confronto, o confronto vai ter que existir, você entendeu? É? Então tá bom. Ó, e o Palmeiras passou pelo Ituano e se classificou para a semifinal fácil. O Palmeiras tem a melhor campanha do estadual dos últimos anos, meu amigo. Os caras estão invictos, levaram apenas um gol. Conta pra gente, Carol. O Palmeiras não teve problemas para superar o Ituano por 2 a 0 na noite desta quarta-feira no Allianz Parque em São Paulo e garantir uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. A vitória da equipe comandada pelo técnico português, Abel Ferreira, começou a ser construída logo no primeiro minuto, quando o juiz marcou o pênalti após a bola bater na mão do zagueiro Cleberson. O meia-campista Rafael Veiga cobrou com perfeição para abrir o placar. Resultado fundamental que sacramenta a oitava vitória seguida do Alviverde em sua casa e mantém a equipe invicta no estadual e com a mais baixa média de gols sofridas já registrada na história da competição. O triunfo palmeirense foi confirmado aos 9 minutos da etapa final, quando Marcos Rocha lançou o Rony, que bateu de rasteiro para marcar, contando com a colaboração do goleiro Pegorari, que falhou no lance. Entre Corinthians e Guarani, na Neo Química Arena. Caso o Bugri surpreenda, o rival Alvinegro se classificará para enfrentar o Verdão no final de semana pela semifinal, em data ainda a ser definida pela Federação Paulista de Futebol. Só fazendo uma correção, o Palmeiras levou 3 gols nessa campanha e fez 17 e mesmo assim é o melhor time do campeonato estadual. E por falar aí no Palmeiras, vamos acompanhar a coletiva de imprensa do meu amigo português, Abel Ferreira. Os que investiram muito mais que nós, tem equipas que têm jogadores mais experientes do que nós e tem equipas que têm treinadores mais experientes do que eu. Nós somos, como te disse, a nossa prioridade não era o Paulista, a nossa prioridade era a ré-copa e a copa, que isso fique bem claro para todos, fique bem claro. E há equipas que têm muito mais pressão e responsabilidade de ganhar esta competição do que o Palmeiras. Só que uma coisa é certa, quando o ano do Palmeiras entra, entra para competir e ganhar. Se vamos ganhar, não sei. Foi o que eu disse a esta frase aos nossos jogadores. O trabalho duro não nos garante vitórias. Eu não sei se vou ganhar. E acho piada quando, às vezes, vocês querem adivinhar o futuro. Eu digo isto às vezes, o trabalho duro não nos garante vitórias. Agora, sem trabalho duro, vos garanto que não ganhamos. O trabalho duro não nos garante vitórias. Ter um elenco qualificado não nos garante vitórias. E hoje à noite, às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília, tem aí Brasil e Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. O Brasil já está classificado. Rapaz, a impressão minha é que uma seleção brasileira não convence mais, né? Eu não vejo assim. Antigamente não parava. Brasil, Brasil. Agora, rapaz, tanto faz como tanto fez. Vamos ver o Tite falando aí dessa partida de hoje. Não em nível de conhecimento e exigência. São adaptações diferentes, são tempos diferentes, são relações diferentes. Ela é muito pausada, ela é muito picotada. O que eu posso afirmar é o seguinte. O técnico da seleção brasileira, ele tem a possibilidade de escolher, naquilo que a comissão técnica entende, os melhores jogadores brasileiros. Dentro daqueles 40, 50 que estão em evidência. Vamos colocar dessa forma. E aí, se fizer substituição durante o jogo, se fizer uma substituição antes, se fizer uma mudança de escalação, tu ter já, como a gente tem há algum tempo, uma ideia já implantada, fica muito mais fácil. Vou traduzir isso em setores. Hoje, jogar Fabinho e jogar Casimiro, ele já tem domínio e já tem a tranquilidade, a naturalidade para jogar. Hoje, se joga como o segundo meio-campista, o Fred, ou o Arthur, e agora o Bruno está chegando, ou o Paquetá adaptado para a sua vida, eles já têm a naturalidade dos movimentos. O tempo nos permitiu isso. Então, o que eu posso falar é da seleção brasileira. E reputar, sim, esses grandes jogos, essas grandes marcas, e deixar para vocês e ouvir mais. E aí, eu escutar. Só falar aqui daquilo que é a nossa relação na seleção. Ontem, nós falamos do menino, menino não, né? Do Neymar, né? Que está sendo criticado pra caramba lá no Paris. Pois é, rapaz. Ele vai entrar hoje no ataque. E o Tite falou aí sobre essas críticas, né? Que o Neymar vem recebendo. Vamos conferir. As habilidades do clube são umas, as realidades da seleção, elas são outras. E essas adaptações. Uma série de atletas passaram adversidades nos seus clubes. Uma série de atletas vêm com autoestima elevada. Aqui é um marco inicial, quando nós nos apresentamos, é um marco aqui da sequência do nosso trabalho. Do processo de jogar sob a pressão que nós temos pra conosco de fazer o nosso melhor. Nisso está inserido o Neymar? Claro, claro. Mas nisso está inserido todos os outros atletas. Isso está inserido o mais jovem também, que fica com essa pressão. Talvez a expectativa do grande nome, do grande astro, como colocado o Neymar, ela fica em evidência. Mas todos estão pressão nos seus clubes. Não é só ele. Aqueles que não tiveram bons resultados estão sob pressão. Nós temos a pressão nossa. Não vamos trazer a acção dos outros já praquilo que é uma responsabilidade bastante grande. Isso é... Eu olhei aqui com o César pra ele fazer um complemento. Isso é a colação a todos os atletas. Sim, a gente procura separar muito bem isso. Lógico que somos solidários aos que tiveram objetivos interrompidos. E também aqueles que conseguiram performar. Mas é muito em cima do que o Tite disse, né? A nossa realidade é essa em que nós vivemos e tentamos reforçá-las e aprimorá-las, né? Entendemos aí como o Tite respondeu a primeira pergunta, que podemos extrair mais dos atletas. E é nesse foco assim que a gente se concentra e tenta mobilizar a todos. Gui, vou te fazer um complemento até porque a pergunta é legal. Aí vai jogar Real Madrid e PSG. E aí, nossa, como a gente vai fazer? São atletas da seleção dos dois lados. O que a gente diz é o seguinte, que vocês joguem no melhor nível possível. E depois que o resultado aconteça, mas não tem a torcida. Tem a torcida pro desempenho de todos. É, então hoje a noite você sabe tem a seleção brasileira aí que já está classificada. Ah, lembrando que a Copa do Mundo é este ano, hein? Este ano, em novembro, teremos Copa do Mundo no Catar. Pra gente encerrar, olha só, o Três Lagoas Esporte Clube acaba de anunciar aí que o Elcinho e o Nicolas, tá aí os dois jogadores do Três Lagoas Esporte Clube, foram vendidos e irão defender a camisa do Tanabi. Tá aí, então, dois jogadores, revelação aqui do Três Lagoas Esporte Clube, que foram pra fora aí, vai representar aí, disputar jogando com a camisa do Tanabi. Sucesso, rapaziada! Sucesso também para o pastor Renato, técnico aí que vem colocando essa meninada aí no eixo e fazendo um belíssimo trabalho no Três Lagoas Esporte Clube. Beleza, diretor? Tudo certo? Fechamos? Passamos a régua? Agora é o intervalo, vem aí, pulseira de prata e amanhã eu volto. Tchau! E agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor, saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Oral, único. Por você, sempre o melhor. Casa das cores, casa com você. Todimo, a gente nasceu para construir. Claro, vem para Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. ETC Agora.